Fala, Fabiano, vai, para! Fala aí! Fala aí, vai gravar! Grave, idiota! Fala aí o que você quer falar! Vai, Fabiano, meu irmão! Vai! Vai! Vem cá fazer a narração, pô! Vai mostrar o lugar! Fala, Fabiano! Vai lá mostrando o lugar, vai! Mostra a casa! Vem! Acho que vai ficar tudo ok! Aproveita o momento de soma! É, então! Aproveita aí e passa aí no... Na Rádio Cipó! Mostra aqui o ambiente, né? É! Esse aqui deixou de ser o Katia Bar, né? É! Ou ainda é o Bar? É! Só paga o Katia! Olha lá! Olha lá! Viso reforçado, hein? Olha lá! Nova produção! Esse aqui já conhece, né? DVD e sons! Olha lá! Nossa fofoca rolando também! Fofoca esperta! Vamos filmar aqui, ó! Filma a parte produzida! Aqui a área fitness! Essa aqui foi construída agora há pouco tempo, né? Então... Vamos lá! A área fitness! Aqui é... O nome dessa academia! Mais conhecida como Academia Ficlindo! É isso! Os instrumentos aqui, ó! Renovados! Olha lá! Coisa chique, hein? Vai com isso aqui que a galera fica... Rulis! Olha lá! Barras paralelas! Olha aqui! Aqui vários... Vários pesos! Vários tamanhos e formas! Olha lá! E aqui a gente se apresentar! Isso aqui é o Espelho Profissional! Aqui na academia! Aquele ali é o... É o homem que era novo! E agora a gente tá ficando velho e careca! Confere! Olha lá! Ainda paga de forte! Esse cabronco! Olha aí cabronco! Essa camisa tá em 2006, mas a gente tá no ano 2008, hein? Não se enganem! Aê! Mesha Chaolin, hein? Showpedance, hein? Vai falar uma demonstração aí! Mais uma máquina aqui! Essa é a Fique Lindo! Vai lá! Muito bom! Personal Trainer ali! Apoio total! Valeu! Até a próxima edição aqui! Na academia Fique Lindo, hein?